Olá, bem-vindo ao nosso canal Brasileiros Sem Fronteiras. Meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como o Brasileiros Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo que tem a ver com a teoria das bandeiras, que é você se internacionalizar, você se diversificar no exterior de acordo com algumas características da sua vida. Por exemplo, você tirar uma segunda cidadania, você ter um outro passaporte, você ter outra residência por domicílio, que é você ter um documento de outro país, um documento de identidade de outro país que permita você viver em outro país, você trocar a sua residência fiscal para outro país para poder pagar menos impostos, daí você teria que viver mais tempo durante o ano em outro país e menos tempo no Brasil. Você abrir uma empresa operacional ou patrimonial offshore em outro país, você abrir contas bancárias em outros países, você investir em imóveis em outros países, você investir no mercado financeiro em outros países e por aí vai. São vários assuntos que você vai aprender aqui no nosso canal. Muitos assuntos são todos, muita informação gratuita, você vai ter muita coisa que você nunca ouviu falar e você vai aprender aqui gratuitamente, mas nós temos também uma comunidade, comunidade, uma escola praticamente, paga, daí são membros VIPs, eu vou mostrar aqui para você, aqui, comunidade Plano B, na qual, além do que você já aprende no nosso canal de YouTube, você vai ter aqui um material que não está de graça na internet, nem nos outros canais que você vê por aí. Você vai aqui aprender a blindar o seu patrimônio e a sua família contra o Estado brasileiro, não só contra o Estado brasileiro, mas contra qualquer Estado, por quê? A teoria das bandeiras, ela mostra que você precisa colocar mais Estados na sua vida para poder confundir eles e aí sim você se tornar um soberano da sua vida. Então aqui, uma comunidade VIP, onde você aprenderá estratégias migratórias e tributárias 100% legais para reduzir e ou até mesmo eliminar os seus impostos, blindar o seu patrimônio e diversificar a sua vida internacionalmente para uma completa proteção contra o Estado brasileiro ou, como eu disse, contra os outros governos, porque governo é o pior inimigo, é o seu pior inimigo. Aqui nesse canal a gente defende uma vida sem governo, uma vida libertária. Por quê? Porque o governo é administrado por político e, como a gente sabe, 99% dos políticos são mal intencionados e querem só tirar dinheiro de você, querem dominar a sua vida, dominar parte da sua família. Então a gente tem que se proteger disso e nesse canal você vai aprender. Na comunidade VIP, você vai aprender tudo isso aqui, módulo internacionalização essencial, que você vai aprender o que é internacionalização, por que criar um plano B, introdução à teoria das bandeiras, estudando a fundo a teoria das bandeiras, os quatro passos para se tornar um brasileiro sem fronteiras. Aí você vai ter vídeos semanais somente para a comunidade VIP. Aqui você vai poder ler tudo. Está aqui na descrição, o link do site, você vai poder acessar e ler tudo com calma. Aí você vai ter um módulo sobre bandeiras estratégicas principais. Aqui a gente vai analisar residência legal, fiscal, cidadania, abertura de contas bancárias, abertura de empresas, investimentos imobiliários, estratégias específicas de uma forma introdutória de cada um desses países. Panamá, Uruguai, Paraguai, Flórida, Chile e Argentina. Aí, além disso, nós temos também alguns bônus. Deixa eu passar alguns bônus aqui, que é para uma parte da comunidade. Esses bônus aqui são 30% de desconto em todas as consultas comigo. Consultas que você vai fazer, você vai marcar comigo de 50 minutos, você vai ter 30% no valor da consulta. Aulas exclusivas de realocação familiar com a minha esposa, Letícia. Aulas que você vai aprender o que você precisa quando você mudar para outro país. Duas aulas gratuitas do curso de imóveis no exterior e Congresso Brasileiros Sem Fronteiras, a gravação do Congresso online Brasileiros Sem Fronteiras, que foi o maior congresso de internacionalização no Brasil. Aí, também nós temos a teoria das bandeiras Akerme, que é uma escola. Uma escola mais especializada aqui dentro também, que um dos membros, um tipo de assinatura aqui vai ter acesso. Dentro da escola da teoria das bandeiras Akerme, você vai ter cursos mais especializados, mais avançados, sob segredos do Chile, por exemplo, segredos da Flórida, segredos do Panamá, segredos do Paraguai. Você vai ter o curso de imóveis no exterior, que vai te proporcionar uma área de membros sobre imóveis, com oportunidades do mês, por exemplo, com outras oportunidades de investimento, certo? E diversas outras informações lá. Então, aqui você vai poder escolher entre três tipos de assinatura. O membro VIP iniciante, que é para você testar, é para você degustar. Se você não quer se comprometer, esse tipo de membro de assinatura, você vai pagar R$ 57,00 por mês, sem você fazer um comprometimento anual. Você paga um mês, e aí você cancela, e não precisa mais pagar. Tem que tomar cuidado, que é renovação automática. Então, você tem acesso à comunidade Plano B, acesso aos vídeos exclusivos, acesso ao módulo de internacionalização essencial, acesso ao módulo de bandeiras estratégicas principais, acesso ao e-book premium da teoria das bandeiras, um e-book premium de 60 páginas, acesso aos detalhes e valores de todos os processos que a gente trabalha. Se você quiser perguntar como fazer um processo para você tirar a residência no Uruguai, por exemplo, os documentos do Uruguai, como você quer tirar. Aí a gente vai lá e explica para você e dá os valores para você. Você não vai ter acesso às entrevistas com advogados e contadores, que a gente vai disponibilizar dentro da plataforma. O acesso àqueles bônus que eu estava falando, esses quatro bônus aqui. E também ao teoria das bandeiras Akerme, que é a escola com todos os cursos. O membro VIP Platinum, que é um... Você vai se comprometer durante o ano todo, vai pagar quase a metade do valor por mês e você vai ter os bônus e as entrevistas com os advogados a mais do que o membro VIP, certo? Mas aí você vai pagar o ano. Tem renovação automática também, certo? Vai ser 12 vezes de 39,83 ou 477 à vista. Se você quiser ter tudo junto com a teoria das bandeiras da Akerme, que daí são centenas de aulas sobre internacionalização e sobre os países, daí eu sugiro você pegar o membro ultra VIP, que é 12 vezes de 69. É um pouquinho mais do que o membro VIP iniciante sem compromisso, né? Mas você vai ter um compromisso anual ou paga R$ 697,90 à vista, que vai ser um pouco menos do que isso aqui. E você vai ter o acesso durante o ano inteiro. Lembra que é uma renovação automática também. Aqui você pode ler sobre a minha história. Você tem sete dias de garantia para você testar as primeiras aulas, o primeiro conteúdo, não o curso inteiro. Aqui você vai ler para quem é, para quem não é. A nossa credibilidade está nas redes sociais, os nossos comentários, vocês podem dar uma olhada. E aqui tem as dúvidas frequentes no FAC, certo? Essa aqui é a nossa comunidade, é o nosso produto de estudo, de educação, para você se informar. Fora isso, nós temos a nossa consulta internacional, que é, você identificou algum tipo de serviço que a gente faz? Abertura de conta bancária? Você gostou, quer saber mais como abrir uma empresa no Panamá, uma conta bancária no Panamá? Como fazer a sua residência por domicílio no Uruguai ou no Paraguai, que eu fiz para mim. Essa é a diferença aqui nesse canal do Skin in the Game. Eu faço para mim, do Paraguai, do Uruguai, o Green Card, que muita gente procura pelo EB2NW, a residência aqui no Panamá, estou fazendo a do Chile agora. Então, essa é a diferença aqui no Brasileiros Sem Fronteiras. Eu faço para mim, eu tenho patrimonial, eu tenho fundação de interesse privado, eu tenho empresas operacionais no exterior, eu tenho empresa também no Brasil, eu dei saída fiscal, todos esses assuntos que a gente fala aqui no canal, eu fiz para mim. Então, eu posso te ajudar com toda a experiência. Eu tenho cresce para vender imóveis no Brasil, eu tenho cresce para vender imóveis na Flórida, eu posso vender imóveis no Paraguai, eu posso vender imóveis no Uruguai, eu posso vender imóveis aqui no Panamá e no Chile. Então, eu posso ajudar vocês em todos esses assuntos. Se você quiser conversar comigo, eu sou um dos únicos nessa área, nesse nicho de mercado, que se você pagar a minha consulta, você vai conversar comigo. Então, você vem aqui no site, também no link aqui na descrição, você vem aqui no site, olha tudo que tem na consulta, é uma consulta inicial, não é uma consultoria, é uma consulta inicial para você conversar comigo. Você pode pagar uma de 25 minutos, se você já souber o que você quer, quer ir direto ao ponto, uma de 25 minutos, ou uma gold de 50 minutos. Essa gold aqui, você também pode pegar 30% de desconto dentro do curso, lá tem um link para você utilizar os 30% de desconto, vai ficar um preço parecido com a de 25 minutos. Aqui você tem os dúvidas frequentes, tem tudo aqui, certo? Agora, se você não sabe o que é a teoria das bandeiras, nunca ouviu falar o que é a teoria das bandeiras, você pode também baixar o e-book gratuito, não é o e-book prêmio que eu falei de 60 páginas, é um e-book menor, de 30 páginas, mais ou menos, mas aí você já vai entender o que são as bandeiras que a gente fala, da teoria das bandeiras, você vai ter uma boa ideia do que é as bandeiras, da teoria das bandeiras, certo? Se você tem interesse de saber sobre esse e-book, entra aqui, coloca o seu nome, o seu e-mail, e coloca o e-mail correto, porque o link para você fazer o download do e-book vai direto para o seu e-mail verdadeiro, e aí você vai entrar no seu e-mail, olha a sua caixa de spam também, e vai baixar o seu e-book, certo? Além disso, nós temos o canal sim, no Instagram, que é Brasileiro Sem Fronteiras, eu sugiro vocês a seguir lá, é um conteúdo de uma forma diferente, que a gente passa, a gente também tem o X, o X, que também é Brasileiro Sem Fronteiras, no caso o arroba é o meu nome, Carlos Schretton, tudo aqui, aqui embaixo, está vendo? E tem o canal da minha esposa, da Brasileira Sem Fronteiras, que é a Letícia Schreier, que vocês podem achar como Brasileira Sem Fronteiras, no YouTube também, certo? Lembra que dentro da comunidade, vocês vão ter o curso de imóveis, só esse curso de imóveis, valia antes, quando a gente vendia separado, R$ 5 mil por ano, e a gente agora coloca tudo dentro dessa comunidade aqui, certo pessoal? Eu quero dar bem-vindo, boas-vindas para vocês, aproveitem o canal, se inscrevam no canal, curtam e divulguem o canal, certo? Compartilhem os vídeos, assistam os vídeos, às vezes o YouTube não entrega os vídeos, certo? Então, além disso, eu vou colocar dois vídeos para vocês olharem aqui, a partir do que eu estou falando agora, eu vou colocar um vídeo sobre por que você criar um plano B, que está dentro da comunidade, e depois um vídeo sobre os quatro passos para você se tornar um brasileiro sem fronteiras, certo? Então, vai juntar com toda essa aula, para você ter uma noção do nosso trabalho, certo? Então, esse vídeo vai ficando por aqui, um abraço a todos, e vejo vocês, quem sabe, em outros vídeos no canal, ou na nossa comunidade. Um abraço, e até mais. Olá, pessoal, bem-vindo a mais uma nova aula, quer dizer, essa realmente é a primeira aula, e eu vou falar por que você deve sim criar um plano B. Imagine que os ucranianos, por exemplo, sempre colocaram tudo no seu país, os seus investimentos, a sua família, a proteção da sua família, o seu patrimônio, tudo naquele país, seu passaporte, todos os seus documentos, e de repente, uma guerra acontece. Nem todos os ucranianos pensavam da mesma forma, muitos já tinham outros passaportes, ou até outras residências, e é por isso, e por outros fatores, que você deve sim, ter um plano B. É muito mais fácil de perceber, quando a gente fala sobre investimentos, a gente já escuta o nosso avô, o nosso pai falando sobre como diversificar os nossos investimentos, a gente não pode colocar tudo na mesma cesta, todos os ovos na mesma cesta, então a gente coloca em imóveis, a gente coloca em ações, títulos do governo, etc., achando que a gente está diversificando a nossa vida, diversificando o nosso patrimônio, mas nunca a gente pensa em como diversificar os nossos documentos, a nossa proteção da nossa família, e também o patrimônio, porque se algo acontece no país, e o país é regido por aquela moeda, pelo real, todos esses investimentos que você achava que tinha diversificado, não estão diversificados. Se o Brasil vai para o lado esquerdo, você vai ter que ir para o lado esquerdo, se o Brasil vai para o lado direito, você vai sim para o lado direito, então é como se fosse um escravo de um país. Se você criar um plano B, que é o que a gente mais está fazendo para o público brasileiro hoje em dia, inclusive eu estou aqui no Uruguai, e a gente fez muito para os brasileiros aqui no Uruguai, é você ter uma porta, uma opção, não uma obrigação, de ter um pé em outro país, você vai ter uma cédula, uma cédula de identidade, que vai dar o direito para você ficar em outro país o quanto tempo você quiser, e ainda por cima, você vai ter direito à carteira de motorista, a também abrir conta no banco, e a ter uma parte da sua vida em outro país. Mas caso acontecer alguma coisa com o Brasil, você já tem onde ir. Se não acontecer nada, você guarda isso aqui no bolso e só precisa renovar, por exemplo, no Uruguai a cada três anos. A gente não está falando de plano B somente no Uruguai, nós trabalhamos com plano B também no Paraguai, na Flórida, na Costa Rica, no Panamá, Texas, e aí por aí vai. Só que tem uns que permitem realmente que você continue morando no Brasil, e você vai aprender tudo isso nesse curso, certo? Eu acho que fica bem claro o que é um plano B e como você precisa de um plano B, e agora, a partir das outras aulas, você vai aprender muito mais a respeito, certo? Um abraço a todos e até mais. Olá pessoal, bem-vindo a mais uma nova aula. Vamos falar aí dos quatro passos para se tornar um Brasileiro Sem Fronteiras, como eu falei, Brasileiro Sem Fronteiras na aula de internacionalização. que é sair aí do Brasil, mas além disso, se tornar um Brasileiro Sem Fronteiras completo aí, e na realidade, no último passo, você vai ficar até o final da sua vida se você quiser. Eu estou aí no último passo e pretendo ficar até o final da minha vida. Bom, o primeiro passo é a liberdade geográfica, certo? É você não precisar mais trabalhar em um lugar específico, num escritório, ou na sua casa, ou numa cidade, certo? Se você quebrar essa barreira, a sua vida vai mudar, tá? E como quebrar essa barreira? Essa barreira se quebra quando você transforma o seu trabalho. Não interessa o que for, porque tem muita gente que dá desculpa, o meu trabalho não dá pra fazer isso. Dá sim, tá? E a gente ajuda você, a gente pode fazer isso na consultoria. você transforma esse seu trabalho em uma consultoria online, em uma mentoria, em um curso online, tá? Que dessa forma você monta o seu escritório em um computador, tá? Ou até em um computador com várias telas que nem eu tenho, e você pode pegar esse computador e levar pra qualquer lugar do mundo e trabalhar através da internet. Tá? Você pode também trabalhar para outra empresa continuar sendo empregado ou freelancer ou autônomo e trabalhar pra qualquer empresa no mundo. Certo? Então você não precisa ficar preso mais a cidade que você nasceu, a cidade que você trabalha, um escritório, etc. Não existe mais isso, pessoal. É desculpa. Sendo você médico, sendo você enfermeira, sendo você técnico de conserto de celular ou de máquina de lavar roupa, qualquer outra coisa. Tá? Esteticista, maquiadora, cabeleireiro, qualquer outra coisa, pessoal, a gente ajuda você a mudar isso, porque todo mundo tem alguma coisa para ensinar, consultoria, mentoria, trabalhar como autônomo, todo mundo tem como fazer isso e modificar a sua vida. Tá? Quem diz que não consegue fazer isso está dando desculpa. Certo? Esse é o primeiro passo para você sair da Matrix. Você toma aquela pílula do filme lá e você sai do mundo real, do mundo que não é real, não é real. Você cai lá no mundo real, né? No mundo de verdade, né? E você começa a aproveitar isso aqui, né? Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é você se libertar do Estado. Veja bem, é você se libertar do governo brasileiro. É a liberdade nacional, patriótica, ou como você quer chamar. Certo? Aí você vai dizer, tá, como eu vou fazer isso? Conseguir uma outra nacionalidade, migrar para um outro país, etc. Você pode até migrar para outro país, não tem problema. Mas você não precisa fazer isso. Você, como eu falei na aula de internacionalização, você pode conseguir uma residência de domicílio em outro país, e você pode ter planos B, C, eu, por exemplo, tenho residência no Uruguai, tenho residência aqui, posso voltar para o Brasil a hora que eu quiser, a gente tem como voltar para a Flórida. Então, você colocar mais Estados no seu plano estratégico, e você se libertar nacionalmente. Por exemplo, o Brasil não consegue mais aplicar as garras do governo em cima de mim. Entende? Eu tenho como justificar tudo para o Brasil e ele não conseguir mais me pegar. Entendeu? Então, eu posso escolher o país que vai me beneficiar melhor. Essa é a liberdade, é a segunda que você tem que conseguir, a gente vai estudar ela melhor, a partir da teoria das bandeiras. Certo? O terceiro passo é a liberdade tributária. Essa daí vai ampliar você e vai dar o caminho para o quarto passo. É a liberdade de você cortar impostos do governo brasileiro. O governo brasileiro não tendo mais as garras do segundo passo em cima de você, você dando saída definitiva do Brasil e vivendo menos de seis meses por ano no Brasil, não tendo mais laços financeiros, você fechando a sua conta no banco, você vendendo os seus investimentos no Brasil, até você pode ter algum imóvel alugado e tal, mas zera Brasil. Zera Brasil e volta no Brasil, vende a sua casa principal no Brasil também, volta no Brasil como se fosse um turista, pode passar tempos no Brasil, meses no Brasil, mas volta como se fosse um turista visitando e você não é mais o Brasil não é mais o seu dono, certo? Você tem liberdade, liberdade tributária, eles não tem mais como taxar você, principalmente o consumo, você não mora mais tanto tempo no Brasil, você está aqui no Panamá, por exemplo, pagando quase nada de imposto de consumo, eu sugiro o Panamá, o Panamá é um ótimo país para você eleger como residência de domicílio e residência fiscal, tá? Esse é o terceiro passo e o quarto passo para você se tornar um brasileiro sem fronteiras completo é a liberdade financeira. A liberdade financeira, pessoal, ela vem através dos três passos, os primeiros passos, tem muita gente que consegue sem dar os três passos que é, olha, a dificuldade, tem que dar parabéns para uma pessoa que consegue fazer isso estando preso num país, estando preso num local com o seu business, preso num local, estando preso tributariamente no país e o cara ainda consegue chegar na liberdade financeira, tem que dar parabéns para um cara desse. Mas se você aplicar os outros três passos, a chance de você ter um negócio escalável porque geograficamente independente, você pode escalar, vender cursos ao invés de vender cursos para uma pessoa só, uma sala de vinte pessoas, você vender para mil pessoas, o fato de você ser nacionalmente livre, o Brasil não está mais em cima de você, tributariamente livre também, você não pagar tantos impostos, não pagar nada de impostos, a chance de você ficar rico é muito maior do que você ficar no Brasil, concorda comigo? é muito maior, então, você aplicando isso tudo, você vai ter essa liberdade financeira, e na minha opinião, pessoal, liberdade financeira não é você ser milionário, não é você ser milionário, liberdade, para cada um liberdade financeira de um jeito, tem gente que vai dizer, eu quero ganhar cinquenta mil dólares por mês, quero ganhar dez, quero ganhar cem, quero ter cinquenta milhões, não, para mim, liberdade financeira é quando você elege um padrão de vida confortável para você, e você ganha mais, você ganha passivamente, com seus investimentos, mais do que você gasta, certo? Como é que é isso? Por exemplo, aqui no Panamá, o custo é uns três mil dólares para você viver aqui, três mil dólares por mês para você viver isso aqui, num apartamento de dois quartos, tranquilo, alugado, tá? Então, digamos que, se, para mim, essa vida está confortável, e o custo é três mil dólares, digamos que eu quero quatro mil dólares para viver confortável, e eu preciso, desses quatro mil dólares, eu preciso que eles entrem passivamente, que eu não tenha que trabalhar para que esse dinheiro entre, então, eu tenho que ter investimentos que me proporcionem esses quatro mil mensais, então, eu trabalho até que eu invista dinheiro para que sejam investimentos de baixíssimo risco que me deem quatro mil dólares mensais, quando eu chegar a esse patamar de ter essa vida confortável, e que esses quatro mil eu entre sem eu trabalhar, porque pode acontecer qualquer coisa e eu não poder trabalhar, isso me paga e eu atingi a minha liberdade financeira. Ah, eu quero trabalhar mais porque eu quero ter mais dinheiro e tal. Sim, eu posso trabalhar, eu posso ganhar dez mil a mais, mas se eu passar um mês viajando e não estou afim de trabalhar ou doente, esses quatro mil entram e eu ainda estou confortável, então, eu atingi a minha liberdade financeira. Para mim, isso é liberdade financeira, isso é ser rico, certo? Não é ter milhões e milhões. Para algumas pessoas vai ser ter milhões e milhões, mas eu cheguei num ponto na minha vida que para mim, tipo, estresse, ter menos estresse é ser rico, entendeu? Viver bem e viver num padrão de vida confortável é muito melhor do que ser rico, né? E você chegar num ponto de estar com um monte de dinheiro e ficar com medo sempre de perder, estar muito alavancado na bolsa, estar com empréstimos e tal, você vive muito pior. Então, essa é a minha opinião para vocês e se vocês querem dar esses quatro passos, venham fazer consultoria com a gente, a gente ensina os quatro passos, tá? a gente tem profissionais que ajudam nos quatro passos, desde o primeiro de conseguir auxiliar vocês a ter um curso, tá? E até o último de conseguir ajudar vocês a ter um investimento, os produtos de investimento também, certo? Então, é isso que a gente pode te ajudar e a gente vai ter cursos e sigam aí o nosso canal, continuem comprando os nossos cursos que a gente consegue aí ajudar vocês a conseguir ser um brasileiro sem fronteiras completo. E essa aula vai ficando por aqui, até a próxima aula, pessoal. Um abraço a todos e até mais.